Jornal da Manhã. Comando Geral, FM o dia. Olha, são sete horas, dois minutos em Teresina, são sete horas, dois minutos em Teresina, o Papoco, meu amigo, o cara já sabe, liga no vinte e três ponto um, vinte e três ponto dois, já sabe. Aí é o Papoco, é o Papoco de verdade. O Papoco de verdade. O verdadeiro é aqui. Eu já tô sabendo que tem um negócio de um Papoco pra cular. Não, não é lá, não é Papoco, é a tentativa de confundir o nosso, a nossa audiência. Estamos no ar com o Comando Geral a partir de agora na sua FM o dia, na sua TV o dia, no canal vinte e três ponto um, afiliado à Rede TV no estado do Piauí e também no vinte e três ponto dois, que é o nosso canal alternativo e na FM o dia noventa e dois ponto sete para Teresina, Piauí, Maranhão, são várias cidades acompanhando o nosso sinal. Portanto, a partir de agora, você pode ligar no vinte e um zero meia nove nove dois sete. Olha, no programa de hoje já sabemos Aldo Gil, deputado estadual eleito pelo progressista, com ele vamos tratar sobre a da expectativa de assumir o mandato na Assembleia Legislativa. No comando geral de hoje ainda você acompanha moradores do residencial Parque Brasil reivindicam construção de uma igreja e mais liderança do Parque Brasil conhecido como Irmão Brasil é cobra da prefeitura a inauguração do cemitério da região da Santa Maria da Codipe e moradores do residencial Lindalmo Soares se unem para a criação de um conselho comunitário. Quer dizer, o pessoal está se organizando. Tudo isso e muito mais você acompanha no seu comando geral que já está no ar a partir de agora. Vamos chamar os nossos companheiros de bancada, eles que constroem com Cláudio Alencar, o comando geral Elias Rodrigues, bom dia. Bom dia, Cláudio Alencar, Chico Gomes, ouvintes, telespectadores, internautas, muito bom dia a todos. Você antes dava um bom dia, assim, bom dia, agora está, estou sabendo, estou sabendo o motivo da sua alegria. Sempre bem humorado, alto astral. Agora eu espero Chico Gomes que daqui a oito meses e meio a gente seja contemplado com convites, né? Seremos, seremos. Chico Gomes. Bom dia, Cláudio, bom dia, Eliezer, bom dia, nossa querida equipe, bom dia a você de casa. Para pouco de audiência já está no ar o nosso comando geral. Bom dia a todos. Quero mandar um abraço para uma pessoa muito bacana que não está perto da gente, está muito distante, mas que merece o nosso total abraço, o nosso total apoio, que é a Jayce. A Jayce. Lá do Memorari. A Jayce. Melody. Melody, olha. A Miss Nescau. Miss Nescau? É. Gosto do Nescau, de um bolo frito, que é uma firma. Diz que recheada é melhor ainda. Isso, mas se eu passar. Ela dançou um dia desse num recheado aí, eu estou com uma confusão feia. E patrocinado pelo comando geral, melhor. Se eu passar nessa TV, 12 horas, ela fala assim. Ah, sei, tu vai uma da tarde. Agora vou até esperar. Fabrício da Viola, um abraço ao nosso amigo Ed, também um grande abraço. Vamos falar de coisa boa. Mundo geral, FM. Chico Gomes, eu estava fazendo um diferencial ontem de jornal. Sim. Eu passei numa banca de revista ontem. Eu passei, olha, um jornal. Sim. Aparece um jornal que é assim, ó. Deixa eu desenhar bem aqui. Não, deixa de história. Não é sério. Deixa eu ver aí, para aí. Dessa grossurinha aqui, os jornais. Aqui não, aqui é. Olha o papo, olha o tom desse jornal aqui. Minha amiga, aqui é estou. Minha amiga, olha. Aqui o pessoal bota o papel aqui, é papel de primeira mesmo. Isso. É, aqui é papel de fazer revista mesmo. Se é pro Chico segurar mais tempo ali, né? Tô entendendo. Não, isso e o Fabrício bagunçar o negócio hoje, ele vai ver. Olha, vamos para os principais destaques do jornal. O dia líder em credibilidade da edição de hoje, 22 de novembro de 2022. Regina Souza lança a campanha de 16 dias de ativismo com ações contra a violência doméstica. E mais, no seu jornal, o dia de hoje. Olha, mini reforma. Rafael Fonteles vai alterar a estrutura do governo. O governador eleito informou que fará onze mudanças na estrutura administrativa do governo do Piauí. Entre as principais alterações estão a criação da da Secretaria da Mulher, da assistência e defesa agropecuária, da irrigação e de recursos hídricos. Além do do fortalecimento da Investe Piauí. Aí, tá certo. A PPM deve ter bom trânsito com governo. Avalia Toninho. Rapaz, tinha dois candidatos, agora parece que o governador, parece que fizeram os dois se uniriam aí, não é? Parece não, é com certeza. Deu certo? Deu certo. Um vai pra mim. Toninho de Caridade e Tayro Mesquita de Santo Inácio do Piauí seriam candidatos individualmente, mas como os dois são ligados ao governador eleito Rafael Fonteles, resolveram se unir em chapa única contra o atual presidente que tem direito a reeleição, o Paulo César, que é o prefeito de Francinópolis, ligado ao ministro Ciro Nogueira. Que vai, então no caso dos dois se unir, um vai ser presidente e o outro vai ser o vice-presidente. Candidato, né? Por enquanto. Candidato, são pré-candidatos, né? Oposição deve marchar unida na eleição na Assembleia. Espaço do leitor. Ó, Fabrício, segura esse negócio aí. Espaço do leitor. Assinatura vinte e um zero seis noventa e nove quarenta e quatro. Ó, eu ia dar essa essa missão pra Geis, eu ia trazer um negócio amanhã, mas não vou trazer lá não. Vinte e um zero seis noventa e nove quarenta e quatro, viu Geis? Atendimento vinte e um zero seis noventa e nove zero zero. Classificados vinte e um zero seis noventa e nove dezenove e redação vinte e um zero seis noventa e nove vinte e quatro. Jornal Dia, líder em credibilidade, você já encontra o seu Jornal Dia em todas as bancas e gazeteiros, espalhado por toda a capital e por todo o território piauiense. Eu estou falando de quem, Chico Gomes? Hoje você não, 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 não. Estou falando de quem, meu amigo Eliezer Rodrigues? Jornal O Dia. De quem mesmo, meu amigo Eliezer Rodrigues? O Dia. Agora vou fazer aqui um diferencial, saber quem é o melhor. É Chico Gomes, eu tô falando de quem? Não, aqui não tem essa disputa, né? Não, tem. Não, vamos fazer o trio, o trio, é melhor. Não, 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 eu quero é você. Eu tô falando de quem? O dia. Tá certo. Vamos trabalhar, meu filho velho. Vamos falar do maior e do melhor pancadão de red do estado do Piauí do Maranhão. Quem é? É só. É o melhor. É o pancadão de som, meu amigo. Olha, eu conheci essa estrutura, pensa numa estrutura pancada. É o melhor. É o melhor, meu amigo. Aí tem, nós temos aí uma super estrutura, uma mega estrutura com som, palco, painel de LED, iluminação de qualidade e ainda mais. Nós temos um diferencial que é um super gerador pra garantir o seu evento pra que tenha um evento de qualidade sem risco de faltar energia. Não tem esse negócio de usar nem a energia da sua cidade. Pancadão de som tem um gerador próprio que a noite todinha usando o geradorzão que dá pra iluminar até uma cidade. Imagine um evento a noite toda. Fala ao contrário. É, é, é. Se for pra um comício político não tem o risco da oposição de ligar a energia. Não, 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 não. Não, 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 não. E detalhe, você que tem um clube aí, que tem que tem as rivalidades entre os donos de clube do interior. Meu amigo, tem, tem, tem. Meu amigo, senão vai ser boicotado. Gedeção garante o seu evento a noite todinha com um super gerador. Agora tu fala ao contrário pra tu ver. Ah, não é O quê? Mas lógico que não tem como, rapaz. Fabrício, papo com o VT do Pancadão GD-Som. O Pancadão GD-Som é a maior estrutura reggae do Piauí. Ganhou espaço no mundo da música e hoje é referência na região e estados vizinhos. O nome gerado pela nação rasta virou atração nos grandes eventos. Por isso, é chamado Pancadão GD-Som. Contamos com painéis de LED, uma mega iluminação de última geração e gerador de energia. Contrate agora mesmo e faça seu evento grandioso. 86-9-8845-2271, 9-9805-1953 e 9-9401-8017. Pancadão GD-Som, a maior estrutura reggae do Piauí. Comando Geral, FM o Dia. Vamos aos nossos ouvintes. Rapaz, tinha um ouvinte no ar, meu Deus do céu. Tinha um ouvinte no ar. 7 horas 11 minutos, mais ó, tem uma mensagem aqui da Adriana Barbosa. Claudio, você tá muito charmoso. Meu Deus do céu. Você tá muito lindo, você tá um gatinho. Obrigado, Adriana. Eu só acredito se ela mandar um áudio. É, olha aí. É. Aprovado, Eliana. Se ela mandar um áudio se identificando, eu sou a Adriana Barbosa. Eu estou desconfiado de um fake news pro bando de cá. Porque meu amigo, todo dia, a mesma telespectadora com os meus elogios. Hum, hum, hum. Ué, ele realiza? Hum, hum, hum. Tem mais jeito que o gente. Bom dia, Cláudia Lencar. Bom dia, Chico Gomes. Bom dia a todos os ouvintes da UDFM 92,7. Que é o Matos, Matos do Uber. Cláudia Lencar e Chico Gomes. Rapaz, eu quero vir dizer aqui, parabenizar a E-Tube, ao doutor Pessoa. Mas o Cristo Reino, precisamente, o João Emílio Falcão, tá sendo assaltado, rapaz. Muitos anos, muito tempo, todos os prefeitos passaram, ninguém olhou pra o João Emílio. O Jeff, né? O João Emílio Falcão. Então, quero parabenizar o doutor Pessoa. Jeff. É, que tá lá, as máquinas lá da E-Tube, estão botando o asfalto, botando o asfalto no João Emílio Falcão. Já são dez. É isso aí. Passou muitos prefeitos e nunca ninguém olhou. E ele tá lá. Pra parabenizar, né? Tá certo, tá bom. Rapaz, até que, enfim, é... Antes tarde do que nunca. É, o nome lá é Jeff. Jeff. Jeff, é. Mais tarde do que nunca. Mais tarde do que nunca, tá certo. Olha, são sete horas. E, Cláudia, diga. Voltando aqui. Por que foi que o Márcio do Uber no áudio não lhe chamou de lindinho, de charmoso? Eu não entendi. Não, porque ele tinha mandado antes já. Tem mais áudio, tem mais áudio, tem mais áudio aqui pra nós. É, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Meu nome é Afonso. Certo. A prova que eu tinha que saber qual é a dificuldade que tem de liberarem aquelas vias que já estão prontas ali debaixo do veaduto do peixe. Todo dia tem engarrafamento ali e essas vias estão prontas lá e eu não sei qual é o problema que tem lá que não libera. Todo dia tem engarrafamento e os caras ficam... Apesar esses gestores aí, eu gosto de dificultar a vida do povo. Poxa, porque ali era tão simples, era só botar dois semáforos ali. Dois semáforos resolveria o problema ali. Liberava aquela via debaixo do veaduto que já tá pronta, tá com mais de cinco meses. Aí tá lá todo dia. Agora a pouco eu passei lá e engarrafamento danado. E os caras não liberam as vias. A via tá pronta, mas não libera. Rapaz, é gostar de dificultar a vida do povo, viu? Rapaz, mas realmente faz sentido. Faz sentido ali. O ouvinte tá com a razão. Pelo menos que não tá 100% violento. Mas dá pra fazer um paliativo. Ali é complicado. A menina vai diminuir bastante a questão do congestionamento. O que é que ocorre? Não já tá asfaltado? Não já tá no ponto pra uso? Tá sinalizado? Pois libera pra evitar esses constrangimentos diários ali. Porque ali, meu amigo, é um Deus nos acuda no horário de pico. Um Deus nos acuda. Tem mais áudio, tem mais notícias, tem mais informação. Rapaz, aliás, tu precisava ver isso aqui, aliás. Bom dia, Chico Gomes. Você é gostoso. Vai, tchau. Vamos lá. Olha, comunidade reclama a falta de pavimentação. Pede a atenção do poder público. Mandaram um vídeo aqui pra gente. Comunidade que eles mandou... Vixe, rapaz, vou ter que... Como é que eu faço aqui, vem, Fabrício? Como é que eu faço aqui? Manda pro Chico Gomes aí. Manda pro Chico Gomes. Como é que eu faço aqui? Tem que mandar pro Chico Gomes isso aqui, né? É. No comercial aí... É um arrudeio danado. Vamos botar só o áudio, só o áudio. Vamos botar aqui o áudio, só o áudio. Vamos lá. Comunidade Vila Irmã Dulce, aqui é a Zona Sul de Terezinha. Eu estou aqui na Rua Guamá. Aqui a situação é essa. Essa é nova. Não há nenhum metro de pavimentação, muita sujeira, muito mato, esgoto lançado aqui no meio da própria via, onde era pra ter a pavimentação. Veja só. Aqui são praticamente... É um quarteirão, digamos assim, 500 metros e que não há pavimentação. A informação que se tem é que lá na própria órgão da prefeitura... Ó, 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 ó. Vamos fazer o seguinte. Isso aqui merece ir amanhã pra lá. É, esse é o nosso amigo Alex Brasil. Alex Brasil. Isso aqui nós vamos botar no ar amanhã. Zé Fernandes botou aqui. Bom dia. Bom dia, meu amigo Zé Fernandes. Comando Geral FM, um dia. Olha, moradores do Residencial Parque Brasil reivindicam a construção de uma igreja. Papoca no ar. Ó, estou aqui no Parque Brasil 3. Aqui é onde existe o conjunto que foi construído. São 322 apartamentos e 700 residências. São 1.022 famílias que moram aqui no Parque Brasil 3. Parte deles vieram da área de risco, ali do programa Lagoas do Norte. Onde foi construído com parceria do governo federal, com parceria contrapartida da Prefeitura Municipal de Teresina. Ainda na gestão do ex-prefeito Firmino Filho. E aqui no Parque Brasil, onde já tem os moradores, parte deles ali da Zona Norte. É especial ali também da Campo Maior, do bairro Nova Brasília. E parte deles são religiosos. Estão aqui e agora já estão querendo a construção da sua igreja católica aqui no Parque Brasil 3. A gente já tem também a parceria do padre que está auxiliando a esses moradores para que seja construído aqui, nessa primeira rotatória aqui do Parque Brasil 3, a igreja católica. Aqui onde seria a praça. Inclusive já tem a instalação ali já de uma academia. Mas aqui o terreno é muito grande, espaçoso e dá sim para ser construída a igreja católica. Como já estão com os documentos tramitando, solicitando esse terreno para a construção da igreja, para o ato religioso, já tem documentação que deram entrada ali no Saad Norte. E é isso aí. A união é que faz a força. E todos unidos, inclusive a igreja católica, o padre também, está aqui auxiliando, até mesmo fazendo documento para que a prefeitura possa doar esse terreno para a construção da igreja católica aqui do Parque Brasil 3. Comando Geral, FM O Dia. Olha aí, são 7 horas e 18 minutos em Teresina. O que eu entendi aí, que aí são as pessoas que moravam na Nova Brasília, naquela rua Campo Maior. Então, as pessoas que foram transferidas lá para o Parque Brasil, que aquelas casas e apartamentos foram feitas exatamente para o projeto Lagoas do Norte. Exatamente. Então, pessoas foram removidas e pessoas que moraram na Campo Maior por mais de 30 anos, criaram, constituíram famílias. E eles tinham uma igreja católica. Então, eles agora... Eles reivindicam a doação de um terreno existente lá, um espaço existente, para que seja doado e assim se construa uma igreja. O procedimento é ir à Saad mesmo, que já estão fazendo, fazer um ofício, e a prefeitura vir a fazer a questão da doação do terreno. E aí, a igreja é construída, pelo menos no período em que eu militava no movimento da igreja, o que ocorre? A igreja é construída com doações. A gente vai nos comerciantes da região, a gente se doa, para que seja feita a questão da doação. Agora, se tiver algum parlamentar, alguma instituição pública que queira fazer a doação, pode estar também fazendo essa doação para que se construa o templo religioso. Mas os templos religiosos são feitos, meio construídos, é na base da doação, é na base ali... E os pedreiros... É a comunidade. É a comunidade. Agora, se eu passar uma história para vocês, vocês não vão acreditar que estava sendo pedreiro na igreja um dia desse, que eu passei lá e vi. Não vai dizer que é o Elias. Valberto Dourado. Ah! Em frente ao apartamento deles, estão construindo a igreja católica. Aí é o modo como cada um lidar com a situação. Exatamente. Agora, assim, independentemente de ser uma construção religiosa ou não, eu acredito que esse espaço tem que ser ocupado. Sim. É uma área muito grande, que se não houver um devido uso, vai ficar cada vez mais difícil... É um encontro. ...de manter, de garantir a segurança das pessoas, a limpeza do espaço. É uma área que tem um potencial e que precisa se aproveitar de alguma forma. Porque se não é usada para o bem, acaba que problemas podem surgir. Pode ser usado para coisa ruim. Está sendo ocupado pelos desocupados. Olha, a nossa produção entrou em contato com a assessoria da Superintendência de Ações Administrativas das Centralizadas Norte e Saad Norte, que informou que o processo de concessão de terreno para a construção da igreja católica no Parque Brasil 3 foi autorizado pelo superintendente Daniel Carvalho e está tramitando na superintendência para posteriormente ser analisado pelos órgãos competentes da Prefeitura de Teresina. Bom, então, nesse caso aí, a Saad Norte já fez a parte dela. Ainda vai tramitar em outros órgãos competentes. Exatamente. É o procedimento, né? Eu não sei se foge do tema aqui, mas rapidinho aqui. Eliezer Rodrigues, rapaz, essa Saad lá, esse nome do superintendente Daniel Carvalho, meu amigo, aí está um fusoê. Os vereadores estão de olho nessa vaga, estão de olho nessa superintendência aí, meu amigo, que eles alegam que os vereadores têm mandato, que deveriam estar ocupando uma pasta, porque é o seguinte, tem que fazer aquela logística política e, segundo alguns vereadores, o Daniel está usando lá sem ter mandato. Então, assim, eles reivindicam para eles. Não só de lá, como também a do Centro Norte, que é a do Ron Carlinhos, era tudo de olho, meu amigo. Tudo de olho. Tá certo. Realmente tem a veste. É, rapaz, como é que nós vamos colocar uma pasta que é a disposição de quem não tem mandato e nós temos mandato, que precisamos estar fazendo aqui uma questão de política. No caso aí do Ron Carlinhos, o Ron Carlinhos parece que é filho do Ron Carlinhos, que é irmão do Sabino Paulo. O Ron Carlinhos é filho do Ron Carlinhos mesmo, não tem dúvida não. É, é, é. Outras são, eles nunca foram políticos integrados ao município, não. Era a nível estadual. A região de São João, do Piauí, aquela região lá. Outra pasta muito cobiçada, diz que é a Saad Leste, porque diz que lá o... O James Guerra nem sequer suplente é, e tá com poderio imenso, e os vereadores também estão correndo atrás dessa... É a indicação do João Márcio, se eu não estiver enganado. É, é a indicação do João Márcio. João Márcio, na época, o doutor Pessoa... É um aliado, não são mais. Mas não é mais do MDB não, doutor Pessoa, meu amigo. Franny, vamos falar da melatonina. Olha, a melatonina, eu acabei de descobrir, porque eu dei carona pra uma pessoa até o memorário, e pediu que eu passasse num lugar autorizado, e comprou a melatonina. Ah, muito bem. Não, não diga que a gente não, Blamit. Não, não vou dizer que é. Não, não diga. Então, essa pessoa tem melatonina na casa dela, sabe por quê? Ah, Cláudio, quando eu saio daqui do meu serviço, eu durmo até 5 horas, e quando dá 7 horas da noite, 8 horas, 9 horas, não tenho mais sono, não. Aí eu papoca a melatonina. Franny, se eu estiver mentindo, tu pode dizer aí. Papoca aí. Olá, amigo e amiga. Olha, essa história de não dormir à noite, era igual a mim. Eu não dormia que prestar 2 horas, 3 horas à noite, eu já estava acordando. E agora chegou, ó, melatonina em GF8. Esse é o produto. Quem não dorme à noite, já amanhece o dia chateado, zangado. E agora não, você que dorme bem, quando dorme, você já amanhece, beleza. E outro detalhe, né? Você que tem aquela enxaqueca crônica, olha isso aqui, ó. Chegou melatonina em GF8. Esse produto aqui tem qualidade. Produto GF8, meu amigo, não vem de farmácia e nem vem de supermercado. Quanto custa, Franny? E esse, 50 reais, tem 60 capas. Entregamos em todo o Brasil. Você que tem enxaqueca crônica, tem parente na família que tem mal de Alzheimer, mal de Parkinson, olha, se previne logo, hein? É esse aqui, ó. Esse sim, esse tem qualidade de vida. Então, e você? Que toma isso aqui, vai ser beleza. E vai ter qualidade de vida. Comando Geral, FM o dia. Nós falamos de quê, Chico Gomes? Melatonina. Nós falamos o quê, Eliezer? Melatonina. Um abração para o meu grande amigo, Franny, Franny, Franny. Franny. Ó, eu vou te dizer, mas faz, tu carimba, tira a chefe e envia de volta. Só isso, só isso. Sete e vinte e quatro. É melatonina dos produtos. G, F, oito. Do grupo Franny. Franny, Franny, Franny. Outro trio. Franny, Franny, Franny. Franny. Agora sim, meu patrão. Ó, amizade. É, pá, tem que assinar, pá. Sai daqui. Mando Geral, FM o dia. Moradores do Residencial Lindalma Soares se unem para a criação do Conselho Comunitário a fim de reivindicar os direitos de quem ali mora, de quem ali reside. Ô, meu amigo Fabrício da Viola. Papoca aí no ar, mas é com vontade, meu filho. Vai lá, vai, meu filho, vai. Uma grande reunião que está acontecendo aqui no Residencial Lindalma Soares. E esta reunião é para a criação do Conselho Comunitário. Já existentes várias reuniões e também como várias associações de moradores, a Natália teve essa ideia de criar o Conselho Comunitário. Natália, por que essa ideia de criar o Conselho Comunitário? Essa ideia de criar um Conselho Comunitário para os moradores é para que a gente possa vir buscar melhoria para a nossa comunidade. Porque a gente sabe aqui a problemática da questão que aqui é uma área que quando chove, alaga. Então a população está sofrendo com esse problema, esse problema de infraestrutura. A gente precisa da infraestrutura nesse bairro. E para isso, para a gente caminhar, para a gente poder correr atrás dos benefícios, a gente precisa registrar esse Conselho Comunitário juntamente com as outras associações que já existem no bairro e continuar lutando pelo povo. No caso, é aumentando a força para o desenvolvimento da comunidade. Nada de isolamento. Nada de isolamento. Todos unidos. Então hoje a criação dessa nova entidade, e a população está marcando presença, que é o Conselho Comunitário. De moradores. É, Conselho Comunitário de Moradores. E aqui do lado nós temos... E o teu nome? Ilderlene. Ilderlene. E a tua profissão? Eu sou do lar. Do lar. Você é presidente da Associação de Moradores. Sim. O que é que você acha dessa ideia de criar o Conselho Comunitário? Eu acho que a tua avó apoia ela, porque ela é uma pessoa que sempre está buscando melhorias para a comunidade, como eu. A gente busca melhorias, porque desde o primeiro mês que eu estou aqui dentro. Isso é a dificuldade que os moradores passam aqui, sem água de qualidade, sem energia. Como é que está a presença do poder público aqui nesta região? Praticamente nada. Poder público municipal? Nada. A gente está correndo atrás agora. De aterro, de energia de qualidade. Tá certo. Vai procurar a água de qualidade, porque aqui a gente precisa de tudo. Aqui não tem nada. Tá certo. Então o pessoal aqui do residencial, já com aquela força de vontade de desenvolver, e a união faz a força. Tá aí o povo comparecendo aqui a reunião da criação do Conselho Comunitário. Cláudio Alencar para o Comunidade FM do Dia. 92,7 e 23,1 e 23,2. Comando Geral FM do Dia. Eliezer, se tu nunca viu confusão, Eliezer. Rapaz, é só dar uma voltinha lá no Lindalma Soares, que é homenagem à mãe do saudoso Firmino Filho, essa comunidade. Mas lá tem problema, né? O que chama a atenção é que muitas áreas de ocupação podem até estar irregulares ainda. Mas na hora de pedir voto, o candidato aparece lá. Na hora de garantir os direitos, a infraestrutura básica para as pessoas, aí não tem poder público. Simplesmente usam a população. Então, o que essas pessoas estão precisando é ser tratada com respeito. Basicamente, querem respeito e que seus direitos sejam atendidos. Nada além do que aquilo que a prefeitura pode fazer. Trocando em miúdos, o que essa população quer é o mesmo tratamento, é o mesmo carinho que eles recebem no período de campanha. No período de pedir o seu voto. a mesma atenção, o mesmo carinho. É tudo isso que esse povo quer. Então, que você foi lá, conseguiu o voto, então é o seguinte, retorne lá para dar a devida atenção que a população realmente merece. Tá certo. Comando Geral. FM O Dia. São sete horas e vinte e nove minutos em Teresina. Sete horas e vinte e nove minutos em Teresina. Remarque? Tá apressado. Então, bora. Já se ela começou, fale logo. Remarque. A Remarque Mais está consolidada no mercado há mais de cinquenta... Apai, eu vou te quer ir pra cá, chico. A Remarque Mais está consolidada no mercado há mais de cinquenta anos e é uma empresa especializada na distribuição e comercialização de produtos médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais e medicamentos. Rua Barroso, 988 Centro-Norte, próximo ao Verdão, Papoca no Ar. A Remarque Mais é especializada na distribuição e comercialização de produtos médicos, hospitalares, odontológicos, laboratoriais e medicamentos. Consolidada no mercado há mais de cinquenta anos, a Remarque tem como missão proporcionar aos profissionais de saúde condições de desenvolver seus trabalhos, disponibilizando produtos inovadores e de qualidade, através de atendimento personalizado e eficiente. Entre em contato com a gente, telefone 86-2106-3000. Ficamos localizado na Rua Barroso, 988 Centro-Norte, em Teresina. Comando Geral, FM O Dia. Eita, minha amiga gente, rapaz. 7h30, meus amigos. Vocês gostam de ver problema? Eu me livre. Mas tem, rapaz, olha, essa aqui. Tu quer notícia boa? Mas tem que falar a realidade. Tu quer notícia boa? Sim. Tá certo, vamos lá. Olha, liderança do Parque Brasil, conhecido como Irmão Brasil. De novo, cobra da Prefeitura, inauguração do cemitério da região da Grande Santa Maria da Codipe. Confira. Nós vamos conversar com uma das lideranças da região da Santa Maria, exatamente do Parque Brasil. Irmão Francisco, tudo bem? Boa tarde, bom dia. Bom dia. Qual a principal reivindicação desta região? Rapaz, a reivindicação antiga que a gente tem aqui na nossa região, e em toda Terezinha. Nós não temos mais espaço no cemitério para enterrar as pessoas. Corro a gente querida, os familiares, a gente fica procurando lugares. Aqui no Parque Brasil já foi sepultada gente da Usina Santana porque não tinha terreno. Aqui no Parque Brasil já foi sepultada pessoa da Usina Santana? É, porque não tinha terreno. E aqui no Cambô, no Jacinto Andrade, o cemitério pronto. Não coloca-se para funcionar, já tem administração, já está calçada. Mas o porquê que o cemitério do Jacinto Andrade ainda não foi liberado? Pois é, a gente quer saber do prefeito, da prefeitura, por que essa demora, por que essa enrolação, porque tem muito tempo, tem um cobrado lá e diz que é no próximo mês, enfim, e nunca inaugura. O que está faltando? A gente quer saber do Poder Público, o que está faltando para inaugurar lá, Então olhe para a Câmara e fale com o doutor Pessoa. Doutor Pessoa, veja essa situação, olhe com bons olhos e acelere esse processo de colocar o cemitério ali do Cambô, do Jacinto Andrade, para funcionar. As pessoas ficam muito difíceis, então já temos esse problema de ter que ter uma gaveta, é caríssimo. Eu acho até que, doutor Pessoa, que já que vocês exigem, que estão exigentes, que tem que ser gaveta, mas que vocês artem com essa despesa de gaveta, que é muito caro. As pessoas, no momento, não têm, não dispõem de um valor assim. É 1.200 hoje para fazer uma gaveta. Além de já não ter terreno, quanto em conta ainda é obrigado. A lei obriga a ser uma gaveta. Então, se a lei obriga, pois eu acho que a prefeitura tinha que arcar com essa despesa. Muito bem, o irmão Francisco fazendo a sua reivindicação direto à Prefeitura Municipal de Teresina. Comando Geral, é para pouco. Comando Geral, FM o dia. Agora eu te falo bem que é uma coisa, a mortuária lá, meu amigo velho, que pega um defunto que... Rapaz, esse aí eu estou saindo aqui, mas o cara dizia assim, rapaz, não vou vender o caixão não, porque a despesa da gasolina lá dá uns na Santana, para Santa Maria, meu amigo velho. Agora, Cláudio, agora, Cláudio, uma observação que o líder colocou, que todos nós questionamos. Falta de respeito. Falta de respeito. E a lei obriga, nesses cemitérios que já estão com a superlotação, que seja feito o sepultamento em gaveta. Se a lei obriga, o poder público tinha por obrigação de construir as gavetas para que as pessoas fizessem o sepultamento dos seus entes queridos e não cobrar daquela população desassistida, carente, que perde um ente querido, que quando você perde um ente querido, você já perde na situação lastimável. Você nunca está preparado para um momento desse. E aí um gasto absurdo para comprar caixão, para manter a questão do velório. E aí na hora de enterrar, a justiça dificulta tanta situação. Tem que pagar uma gaveta. Vou dar um exemplo. Tem um conjunto habitacional antes de Temer Valobão. Está com mais de 10 anos. Nunca entregou porque disse que falta, não sei o que lá. Cemitério. Desculpa. Cemitério. Rapaz, no Jacinto Andrade está construído o maior cemitério de Teresina. Falta só desbrocratizar e autorizar. Eu vi lá onde ele se tem um cachorro lá. Sem que você é brincadeira. Não, deixa de história. A mulher rongou o cachorro lá dentro. Mas não pode enterrar a gente, não. Não, quer dizer que pode jogar um bicho morto, mas não pode jogar... Não pode. Não pode enterrar o ser humano. E já tem administração o cemitério. Já tem despesa o cemitério. Já tem despesa o cemitério. Já tem funcionário o cemitério. Teresina precisa tomar, a gestão da cidade precisa tomar as providências. Tem que tirar o doutor pessoal. Porque realmente essa questão de cemitério aqui na cidade está ficando cada vez mais complicada. Vai começar a faltar vaga. Vai começar a faltar vaga em cemitério. Se não houver um investimento rápido e sério nessa área. Uma informação, Eliezer. Tomara que essa moda não pegue lá em Monsinho. Uma informação para o Eliezer. Não vai faltar. Já está faltando. Tem muita, tem muitas famílias aqui que saem para um outro município para enterrar o seu gente querido. Interior. Vai para a sua cidade de Natal, vai para a cidade vizinha mais próxima para poder enterrar alguém. Porque na capital não tem. Isso sem contar com os gastos que você tem de fazer o translato. Tá certo. Mas vamos ouvir aqui porque o ouvinte aqui é a nossa base. Vamos lá. Bom dia. Alô. Bom dia. Bom dia, meus nobres. Quem fala? Benilson Silva da Santa Maria. Eu quero fazer aqui uma denúncia. Denúncia. Referente ao hospital HUT. Sim. Uma senhora de 90 anos que está há mais de uma semana lá aguardando por uma cirurgia que fraturou aqui o pulso, a moeca aqui nas mãos. E essa senhora está lá corre risco, né? Tendo em vista que tem uma onda aí da covid e ela aguarda por uma cirurgia já há mais de uma semana e nenhuma providência tomada. Eu quero deixar aqui o nome dela aqui com autorização familiar e a enfermaria onde ela se encontra para que alguns aí dos... A base aí do prefeito, o pessoal da assessoria do próprio hospital possa tomar providência em relação a isso porque se trata de uma idosa. Tá certo, tá certo. Tudo tá certo, Benilson. Porque nós estamos aqui no convívio no tempo. Fale o nome, fale o nome, gerinho. O nome da senhora é Maria Dalva Costa da Silva. Ela se encontra na enfermaria duzentos e trinta e cinco. Certo. Posto onze. Tá certo. Por gentileza, providência aí. Tá certo. Um abraço, Benilson. Mas olha, eu esqueci a resposta da Saad sobre o cemitério. A Saad, norte, informa que o cemitério Camboa, que fica na região do bairro Jacinto Andrade, olha o nome do cemitério Camboa. O que é Camboa mesmo, hein? já foi concluído e atualmente está passando pelos trâmites legais para começar a funcionar em breve. Os trâmites legais. É a burocracia chamada. Rapaz, quando compra o terreno não já é pra ser cemitério? Vamos aos comerciais. Já já a gente volta. Comando Geral FM O Dia Olha, são sete horas e quarenta minutos em Teresina. Nós estamos de volta com o seu Comando Geral aqui na sua O Dia TV. Canal vinte e três ponto um afiliado à Rede TV no estado do Piauí. Pois é, meu amigo, velho. Aqui é a Rede TV. E também no nosso canal alternativo no vinte e três ponto dois. Estamos ao vivo na FM O Dia noventa e dois ponto sete para Teresina Maranhão aliás, Teresina, Timon Piauí, Maranhão e várias cidades acompanhando o nosso sinal aí ao vivo, meu amigo, velho. Estamos aí no aplicativo Rádios Net para o mundo inteiro e no portal o dia ponto com e no Instagram Facebook arroba FM O Dia nove dois sete. Só não escuta, amigo. Se não quiser mesmo. Agora tem um negócio de um Rádios Net aí que você não pra ser nem de fone de ouvido, né? Olha, escreveu e não leu o palco meu. Esse é o papo, meu amigo, velho. Comando Geral FM O Dia Chico Gomes vamos falar de coisa boa, meu amigo, velho. Nós vamos falar aqui de um assunto e o Chico Gomes que toda vez que a gente fala tem gente que fica assim olhando pra gente com aquela cara de me leva, me leva. Nós estamos em débito com essa pessoa nós precisamos pagar a nossa deputada da muita bancada tu fica olhando pra pessoa tu não sabe só falar, não. Ora, rapaz. A pessoa está do meu lado aqui, rapaz. É a nossa amiga Geice ela quer ir lá no sítio Ana, já. Vocês já ouviram falar da palavra Tibungo? É, ela quer Tibunga lá. Vocês já ouviram falar da palavra Tainha. É, ela quer virar carambele naquela piscina também. Ixi, marido já está dando um nome aí que eu não conheço. Cara, eu sei o que é cambotra. Olha, tem no final de semana de lazer, tranquilo e com muita diversão em família. Chico, eu estou falando de quem? Sítio Anajá. Conversa, rapaz. Olha, tudo isso você encontra no sítio Anajá. Piscinas, adultos e infantil. Chalés e músicas ao vivo. E se descer também com a nossa culinária nordestina. Estou falando de quem, Chico? Estamos falando do sítio Anajá. Estou falando de quem, Aliezer? Sítio e balneário Anajá. Ah, rapaz, esse Aliezer é outra coisa. Aprenda, viu? Eu pronto, rapaz, eu estou pegando uma aula aqui. Ele falou o que disse e tudo. Temos variados pratos, não, mas, espera aí. Temos dos mais variados pratos típicos em nossa cozinha, com criação própria. Carneiro, leitão, galinha, caipira, guiné, capote. Guiné é o mesmo capote. É. Estamos abertos aos sábados, domingos e feriados. Estamos falando de quem mesmo? Sítio e balneário Anajá, na cidade de Lagoa do Piauí, Aliezer Rodrigues. Estamos localizados no quilômetro 40, na cidade de Lagoa do Piauí, aí, para quem quebra ali para picos, amigos. Cidade do mel. É, na cidade de Lagoa do Piauí, o WhatsApp é 99435 9434. Vou repetir para você, para você que quer dar um tibunguzinho. Olha, o sítio Anajá, o telefone do WhatsApp é 99435 9434. Liga para lá agora. Fale com o nosso amigo Luciano, com o nosso amigo evangelista, o seu evangelista, e a dona Rita. Ô, lugarzinho bonito, danado. Na semana passada, plena semana, tinha gente lá. É da onde? É da onde? É da onde? Fazendo o que eu não me pergunte. Lógico, olha, muito bem. Olha, são sete horas e mais 44 minutos em Teresina, são sete horas, 44 minutos em Teresina, nos estúdios do Comando Geral. Recebemos o deputado estadual eleito pelo Partido Progressista, Aldo Gil. Com ele, vamos tratar das expectativas para assumir o mandato das eleições da Assembleia Legislativa em composição da oposição. Bom dia, seja bem-vindo aos estúdios do sistema O Dia de Comunicação. Agora eu posso chamar, deputado. Bom dia a todos, bom dia ao Chico Gomes, ao Eliezer, ao Cláudio, e a todos os ouvintes da FM O Dia 92,7 e da TV O Dia. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Tá certo. O deputado aí já tem uma experiência, uma vasta experiência na política, foi secretário de saúde e, por sinal, por incrível que pareça, se não estiver enganado, o melhor secretário de saúde do município de Picos. Foi isso que ele credenciou a ser candidato a deputado estadual? Eu fui o primeiro na minha época, agora eu sou o segundo melhor, porque agora quem está lá é minha esposa. Vamos arrumar essa confusão dentro de casa. A melhor é agora, atual. Eu estou arrumando a confusão no começo da entrevista, deputado. Então, assim, brincadeiras à parte, a gente passou um ano e três meses como secretário de saúde e, com certeza, foi o que viabilizou o meu nome para concorrer ao cargo. Mas também, o trabalho que foi feito, o nome do meu pai, que é um nome respeitado em todo o estado do Piauí, abriu muitas portas para mim. e, claro, a gente tem essa responsabilidade de levar esse trabalho que foi realizado em Picos, a experiência adquirida durante esse um ano e três meses como secretário de saúde, levar para nível estadual o que a gente sabe e é uma percepção que eu tenho e que todas as pessoas que eu converso do meio político no Piauí, um dos maiores pontos vulneráveis do nosso estado é realmente a área da saúde. Então, a gente tem muitos desafios para superar e é com esse intuito que eu estou indo para a Assembleia para ajudar a resolver o problema da saúde do nosso estado. Deputado, 29.600 votos. É muita gente, meu amigo, velho. Qual foi o mistério, deputado? Você ainda trabalhou porque eu pergunto. Trabalho muito, trabalho muito e rodeio o estado todo. Obrigado. Parabéns. Foi uma campanha de um ano e meio, a minha, já que geralmente o pessoal quando vai entrar como candidato a deputado já faz o trabalho na eleição de prefeito. Mas eu como não tive essa oportunidade, porque na época eu não sabia se eu seria candidato a deputado, então eu não fiz. O pessoal disse que entrou atrasado, né? Então a gente teve que tirar o atraso realmente trabalhando, rodando todo o estado, conversando com todo mundo e graças a Deus o, como eu falei, o trabalho realizado através da Secretaria de Saúde Picos e também o nome do meu pai, Gil Paraibano, abriu essas portas. E hoje, graças a Deus, depois de lograr esse, estamos aqui finalmente como deputado eleito. Sem falar, Cláudio, me permita aqui, dentro dessa votação que ele alcançou, destacar que Picos é um campo eleitoral muito concorrido. Você tem lá nomes tradicionais, tem o deputado Nerinho, tem o deputado Pabu Santos, Severo Eulalho, todos daquela região, então você conquistar uma base solidificada em Picos é realmente muito desafiador. E esses nomes que você acabou de citar já são nomes que já está há muito tempo no campo. É, exatamente. Aí o deputado entrou aí, arrochou mesmo, foi com vontade. Deputado, o senhor vai compor a oposição, pelo menos considerando o resultado das urnas, o senhor foi elito por um partido de oposição ao governo do Estado. Qual a expectativa? O senhor acredita que vai ser mais limitada a sua atuação? Olha, eu até já respondi essa pergunta em outras oportunidades. Eu vou seguir o conselho do meu pai, ele, como ele é prefeito pelo terceiro mandato, e ele já tem experiência com o Legislativo Municipal, que é a Câmara de Vereadores, e eu também já adquiri um pouquinho dessa experiência, claro que é outro nível, a Assembleia, mas é o mesmo, é a mesma teoria. Eu acho que o deputado de oposição, assim como o vereador de oposição, ele tem que fazer uma oposição voltada para o que é bom para a cidade. Então, independente se vai ter briga com o prefeito, com o executivo, se você vai ser desprestigiado, se vai ser prestigiado, eu acho que eu vou com a postura de que eu quero o bem para o meu Estado. Então, se for um projeto bom que o governador colocar, eu vou votar a favor. Se a gente se colocar um projeto que eu acho que não é tão proveitoso para o Piauí ou que vai prejudicar de alguma forma o Estado, a gente vai apreciar e votar contra, se posicionar, mas nunca levando para o lado pessoal ou para o lado de atrapalhar o Estado fazer oposição por fazer. Então, eu acredito muito que a gente precisa, sim, colocar o Piauí em primeiro lugar. Eu acho que essa política de segurar um projeto porque você é oposição, eu acho que isso aí atrasa muito o desenvolvimento do nosso Estado ou do município. Então, eu acredito que eu vou com a postura que eu estou falando, de apreciar o projeto. Da mesma forma que eu vou aprovar um projeto do governador se for bom para o Estado, eu quero também que eu tenha certeza que eu vou levar projetos para a Assembleia e eu quero também que meus projetos sejam apreciados e, porventura, se forem proveitosos e bons para o Estado, que sejam aprovados. Da mesma forma, eu vou tratar os projetos do governo. Tá certo. Chico Gomes. Agora, o senhor chegou na Assembleia agora em uma situação aqui que o eterno presidente da Assembleia está saindo, que tem místicos e agora há uma disputa ali pela presidência da Casa. O deputado Wilson Brandão, que é do seu partido, estava colocando aí na imprensa que a oposição vai ser unida nessa questão da eleição da Casa. O senhor vai seguir, já tem em mente quem vai votar, já conversou com os pretensos dos candidatos ou ainda está avaliando a questão do seu voto na presidência da Casa? Olha, na política, né, Chico? O pessoal gosta muito de antecipar as coisas. Você vê que quando termina uma política dessa, uma campanha acirrada como foi uma campanha de governo, Senado e deputados, já entrou a campanha da Assembleia, lá, a nível municipal, já entrou a campanha de presidente da mesa diretor. Tem deputado eleito que nem foi diplomado e disse que é pré-candidato a prefeito nas suas cidades. Exatamente. Então, o pessoal antecipa muito. Eu acredito que a política ela muda muito de um dia para o outro. Quanto mais, a gente já viu, inclusive, aqui na Assembleia, acabei de dormir eleito presidente e acordado derrotado. Então, acho que ainda está longe. Eu estou focado agora na eleição da mesa diretora do município de Picos, ajudando meu pai lá a eleger a mesa diretora. Mas, assim, claro que existem conversas, né? Então, eu já conversei com alguns... Até há poucos dias eram quatro candidatos. Agora, sim, já está mais... O horizonte já está mais concretizado. Então, acredito que vai ficar polarizado entre esses dois candidatos atuais que estão aí. Falta conversar ainda com o candidato. Mas, acredito que já fizemos reuniões prévias com o Partido Progressista e existe realmente um entendimento em andamento para que a gente possa caminhar juntos. Então, eu acho que o deputado mais experiente lá da oposição é o Luiz Brandão. Eu já tive conversas com ele. Inclusive, ontem nós sentamos. Eu, ele e mais dois deputados da oposição. E o entendimento, sim, é de caminhar juntos. No caso, só da oposição seriam sete votos do Progressistas e um... Do Jeová. Do Jeová, né? Deputado eleito pelo Republicanos. Realmente, é o contrapeso da balança, né? Em quem a oposição votar, se votar unida, decide aí a próxima mesa, o próximo presidente da Assembleia. Agora, o senhor falou aí de um processo que está acontecendo lá em Picos. Quais são os nomes postos e esse processo lá já tem relação com a sucessão municipal lá da sua cidade? Olha, lá, a gente tinha a maioria, né? Nós tínhamos nove vereadores, a oposição tinha seis. Mas aí, infelizmente, morreu, faleceu um vereador da nossa base e o vereador que assumiu a princípio na campanha era nosso aliado, mas aí, durante o processo, rompeu e foi para a oposição e quando assumiu a cadeira, já assumiu como opositor nosso. Depois, o outro vereador que é o Heriberto Filho, que era da base, é do Progressistas, rompeu com a gente para sair candidato a presidente. Então, hoje existem dois candidatos do Progressistas a presidente, que é o Heriberto Filho, que rompeu com a gente para sair candidato a presidente, e o nosso candidato, que é o Pedro Pio. Então, se inverteu a coisa, estava nove a seis contra nós. Mas a gente já conseguiu reverter um, que é o Marcos Buriti, que foi o que assumiu no lugar do que faleceu. Então, ficou oito a sete para eles, mas a gente já está também viabilizando... Está acirrado o negócio lá. Está acirrado o negócio lá. Está mais acirrado do que o da Assembleia por enquanto. Mas quando você sai daqui, pegue o seu carro e a rocha para o lado. Pois é. Então, assim, eu acredito que a gente vai conseguir já estar bem agilizado, já estar bem adentado a conversa com o outro para trazer o oitavo, ficar oito a sete, mas nós já, inclusive, já abrimos conversa com o segundo, que seria o nono, né? Então, eu acredito que a gente vai viabilizar. Deputado, é claro, o Eliezer puxou esse assunto lá da mesa diretora na sua cidade, mas eu queria rapidinho só retornar para cá que eu vi ontem num meio de comunicação que poderá haver o consenso na mesa diretora da Assembleia. O senhor acha que faz sentido? Tudo pode acontecer, mas eu acho difícil. Inclusive, você estava dizendo de entrar em acordo lá no MDB com o PT. A casa toda votar só em um candidato. Só uma candidatura? É possível, mas eu acredito que isso aí for acontecendo na reta final. Está certo. Deputado, todos os deputados têm sua região, têm o seu chamado curral eleitoral, antigamente não era o curral eleitoral, o tempo da Arena. E a gente percebe que as emendas parlamentares são mais destinadas para o interior do estado, onde o deputado tem a sua maior votação. Nessa eleição, nós tivemos um diferencial. Muitos deputados no final da história correu para Terezinha, porque o percentual de indecisos em Terezinha estava acima de 60%. O senhor se coloca à disposição para ajudar Terezinha? Mas com certeza. Olha, política é representatividade. O sentido principal da política é isso. Você é eleito para representar o povo que ele elegeu. Então, por exemplo, a maior votação que eu tive foi Picos, 7.875 votos. O segundo colégio eleitoral que eu fui mais votado foi Terezinha, com 4.400 e poucos votos. Então, é representatividade. Então, se você for olhar para a representatividade em cima da minha eleição, o segundo colégio mais importante da minha eleição foi Terezinha. Então, com certeza que eu vou trabalhar para Terezinha também. 4.000 votos é um voto para fazer um vereador em Terezinha. É, dá sobra aí. Parabéns, deputado. Você fez acontecer. Mas, aí nós temos cheio de problema em Terezinha. Nós esperamos realmente que o senhor cumpra com o que o senhor acabou de nos falar. Porque Terezinha hoje é uma cidade praticamente abandonada pelos deputados. Essa aqui é a verdade. Elias Rodrigues. Como é que o senhor avalia a questão da destinação de emendas parlamentares? Sempre há essa reivindicação. Os parlamentares destinam emendas que a princípio são impositivas, mas há burocracias, imbróglios, questões políticas que inviabilizam, né? Como parlamentar, qual a sua expectativa em relação às emendas? De que forma o senhor espera que o governo corresponda? Aliás, eu acredito que, inclusive, tem um projeto do Marden que não passou que é para desvincular as emendas impositivas das secretarias estaduais. Porque, pelo que eu já pude entender, por exemplo, um deputado federal ele tem as emendas dele e ele destina para o município que ele quer. O deputado estadual, não. O deputado estadual ele tem lá, se eu não me engano, 2 milhões e 400 mil reais de emendas anuais que ele, para ele destinar para o município tem que passar por alguma secretaria de estado. Eu não tenho o poder de empenhar uma emenda minha impositiva direto para o município de Teresina, por exemplo. Eu não consigo fazer isso. O deputado, ele tem que colocar a emenda por alguma secretaria de estado e a secretaria de estado é quem vai executar essa emenda para município X ou Y ou Z. Então, realmente, é muito amarrado ao governo do estado. Então, eu tenho minhas emendas impositivas, mas se o governador quiser travar, ele trava. Se o governador for um aliado, eu não acredito que o governador atual eleito vai fazer isso, mas existe realmente uma dependência do deputado ao executivo, ao governador. Se for pensar no trabalho de uma construção, claro que tudo vai ser positivo. Deputado, aquela câmara lá, suas considerações finais, conversa com o povo de Teresina, conversa com o povo de Picos, do Piauí, é sua aquela câmara, eu só não falo, eu quero agradecer mais uma vez a presença, a boa receptividade aqui do Jornal O Dia, da TV O Dia, dizer que estamos, fomos eleitos para trabalhar pelo nosso estado, quero dizer que tudo o que eu faço, eu faço com muito zelo, com muita vontade, eu fui secretário um ano e três meses em Picos, e eu era o primeiro que chegava, era o último que saía, e como deputado não será diferente, eu vou dar minha parcela de contribuição durante esses quatro anos, espero retribuir de forma positiva, com muito trabalho, pelo meu estado, que tanto amo e que quero se ver desenvolver, estou muito confiante com o que tenho visto aí desse governo que foi eleito, torço de verdade, o fundo do meu coração que seja um governo diferente do que nós temos visto até hoje, e que possa se concretizar com o que tem feito até agora, as indicações têm deixado o Piauí todo animado, e acredito que tem tudo para fazer um bom governo, Rafael, e eu vou estar lá na Assembleia para ajudar a facilitar o trabalho e a desenvolver o nosso estado, tenho várias propostas, inclusive na área de industrialização, que é um dos pontos fracos do nosso estado, espero em breve poder sentar com o Rafael para discutir o projeto de industrialização do nosso estado, com incentivos fiscais para as empresas, para as indústrias, para a área da saúde, da educação, nós temos vários projetos e tenho certeza que com muito trabalho, com muito zelo, nós iremos conseguir destravar várias coisas destravadas no nosso estado há muitos anos, então estou indo com muita confiança e esperança de que possamos mudar a realidade do nosso estado. Deputado Aldo Gil, muito obrigado por ter atendido o nosso convite aqui no sistema O Dia de Comunicação, desejamos sorte nessa sua jornada aí. Obrigado Claudio, Chico Gomes, Eliezer, e espero poder contribuir. Muito obrigado e estarei sempre à disposição de vocês. Nós que agradecemos. Entrevistamos aqui nos estudos da FM em TV O Dia o deputado eleito pelo Partido Progressista Aldo Gil. Final de programa meus amigos e minhas amigas, um abraço a todos. Primeiro eu quero falar com o nosso amigo Eliezer Rodrigues. Eliezer, do jeito que você começou o programa, eu quero que você termine. Bom dia a todos. Não, o senhor olhou pra lá. Não olhou pra mim, não olhou pra mim não. Bom dia Claudio, Chico, deputado Aldo Gil, a todo o nosso público. Ótima terça-feira, se cuidem, até amanhã. Acerto. Vai lá meu amigo Chico Gomes. Bom dia Claudio, bom dia Eliezer, bom dia ao nosso convidado, à nossa equipe, a você de casa, até amanhã, se assiste a luz. Permitir um abraço a todos. Meus amigos, vem aí, Del Melo com o Esquenta o Dia, na O Dia FM, e na TV O Dia vem a Vanusa Coelho. A todos um ótimo dia, até amanhã.